Oi meninas e meninos, nós vamos começar agora o nosso vídeo. Eu fazendo um pedido para vocês, que eu sempre deixei isso para depois. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação para aviso de novos vídeos, compartilhe, dê um like, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer, certo? E nós vamos fazer hoje um móvel de maçã. Esse móvel de maçã, pode colocar numa copa, numa cozinha, você pode dar presente à sua mamãe agora, no dia das mães de maio, certo? Nós vamos usar, gente, os seguintes materiais. Tecidinho de tricoline, verde para folha, eu botei de bolinha, mas pode ser liso. A maçã, você pode fazer xadrez, listrinha, bolinha, verde, vermelha, do jeito que você quiser. E um tecido meio marronzinho para fazer como se fosse uma madeirinha. Pauzinho de canela para ficar cheirosa, continhas coloridas, fio esterado, juta, mas você pode usar palha da costa, cipó, qualquer coisinha assim, tesoura, uma argolinha. Essa argolinha aqui é opcional, que eu vou mostrar a maneira que vocês vão ter necessidade de usar. Mas, tá aqui. E o molde, certo? O molde, gente, eu vou deixar disponibilizado lá no meu Instagram, arroba bendita mariquinha, certo? Então, vamos lá. Nós vamos pegar o nosso tecidinho aqui, ó, dobrar direito com direito, aquele processo, né? Direito com direito. Vamos colocar o nosso moldezinho aqui e recortar. Eu vou fazer o molde com quatro maçãs, mas você pode fazer com três maçãs da maneira que você quiser. Vamos colocar quatro vezes. Vamos dobrar o tecidinho da maçã ao meio e cortar quatro maçãzinhas. E o... a madeirinha nós vamos cortar quatro vezes também. Agora, nós vamos à máquina. Vamos botar aqui... Na distância de o cocador, viu, gente? E vamos deixar, gente, uma aberturinha aqui, ó, que é para a gente desvirar, certo? Com as folhas, gente, a mesma coisa. Você vai fazer isso nas quatro folhas. Agora, o tronquinho, gente. Vai bem devagarzinho, porque as curvas... Certo? Pronto. Voltamos. Vamos desvirar aqui. Gente, me desculpe. Eu esqueci de falar do enchimento que a gente vai usar. E também uma agulha com linha pequena, que é para a gente fechar aqui o nosso negocinho, ué. Desvira e nós vamos encher a nossa maçã. E a gente vai, gente, enchendo ela, tá bom? Ó, agora, gente, fechamos aqui... Com pontinhos... Bem miudinhos. A gente vai botar a folhinha aqui, mas é bom a gente... Vai até o finalzinho aqui, tá? Da abertura. Deu um nozinho... E pronto. A nossa folhinha, nós vamos dar um piquezinho aqui, gente, ó. Tá vendo? Mais para a parte de baixo... E vamos desvirá-las. Desvirá-las, né? É, que são quatro. Foram quatro. E a gente desvira por esse bulaquinho... Bulaquinho, sem bolinha... Ai! E a gente desvira e acerta, tá, gente? Agora o nosso tronquinho... Ui! E o tronquinho, gente... Parece um dedinho. A gente vai dar um pontinho aqui embaixo, ó. Um franzidinho. Somente. Ui, deu nó. Bom, gente, a gente vai dar um franzidinho aqui, tá? A junta, gente, nós vamos cortar 14 fios de uns 25 centímetros. Aí, você que vai escolher o tamanho do seu laço, certo? Vamos dobrar aqui e vamos dobrar do outro lado. E vamos amarrar... E vamos amarrar... Ao meio. Vamos agora montar a nossa maçã. A gente puxa aqui assim, ó. Com cola quente... Nós vamos botar uma colinha aqui e botar o nosso tronquinho. A gente vem aqui e coloca a nossa folha. A gente vem aqui o nosso lacinho. E, por fim, o nosso canelinho. Vamos agora pra nossa montagem. Sempre segura firme, gente, tá? Vamos pegar o nosso fio aqui, ó. Se a gente for usar a argolinha, a gente vai pegar a argolinha e dar um nozinho aqui. Certo? Dois nós. Se você não for usar, basta a gente fazer isso, gente, ó. Uma argolinha com o próprio fio. Fio. Certo? Se quiser cortar o fio, corta aqui. E se não quiser, dá um nozinho aqui na pontinha pra ficar um detalhe. Nós vamos medir um pedaço aqui. Ó. Nós vamos prender aqui atrás. Nós vamos colocar cinco continhas aqui. Então, a gente calcula mais ou menos uns 20 centímetros de fio. Se sobrar um pouquinho, a gente... E vamos colocar a continha minto. A gente vai dar um nozinho aqui. Que é pra continha ficar cá em cima, bonitinha. Dois nós. Agora, a gente vai botar a continha e aperta. Vermelha. Amarela. A verde sumiu. Vou pegar aqui. Essa é a mesma, gente. A verde. A azul e a roxa. E vamos chegar cá no pezinho dela. E nós vamos fazer outro nozinho. E mais outro nozinho. Porque essa conta, gente, ela tem... Se você colocar uma conta menor e um nozinho bastar... E já tá pronto o nosso primeiro fio. Certo? E aí, nós vamos fazer... Fios pra cada intervalozinho da maçã. Beleza? Então, vamos lá. E aí, nós vamos... Montar. Nós vamos pegar o nosso primeiro fio. Ah, gente. Eu fiz o outro fio aqui, ó. Que eu coloquei a argolinha. E essa argolinha, eu fiz um crochêzinho na borda, tá vendo? Pode fazer desse jeito também. Viu? Eu vou botar esse aqui. Atrás, nós vamos botar um pinhinho de cola. E colocar... A nossa... Vamos pro estender aqui um pouquinho, gente, ó. Pra folha aqui, ó. Que é pra ele não ficar... Escangalhando pra baixo. E segura. Tudo a gente segura. Ó. Tá vendo? Gente... Eu olhando aqui, dá pra fazer um porta-pano de prato legal. Só que a maçã é, ó. Se vocês quiserem, coloca no comentário aqui, ó. Que eu faço o... Porta-pano de prato. Acho que eu vou fazer interessante, viu? Ó. Vamos na outra aqui. Botamos o pinhinho de cola de novo. E colocamos o nosso... Aí vem... Outra maçãzinha. Essa agora, nós vamos colocar na partezinha de cima aqui. Deixa eu virar aqui, gente, pra não botar errado. É porque a gente, cabeça pra baixo, a gente fica meio vesgo. O outro nosso, na pontinha aqui embaixo. E a gente vai prender, gente, a outra, certo? Colocar o último pedo... É. E a última, certo? Todo mundo coladinho aqui. E pra o acabamento daqui, gente, a gente vai fazer com um feltro, ou quadradinho, ou uma bolinha, certo? Eu sempre faço... Eu sempre faço... Amor. Um coraçãozinho. É tipo marquinha mesmo. Mas vocês podem fazer bolinha também. Certo? E vamos prender, gente, aqui, ó. No lugar que você prender o fio. E não esquece, gente, de costurar a partezinha da folha que você cortou. Certo? Ó. E eu vou dar outra sugestão pra vocês também, gente. Que vocês podem fazer o móvel também num pedacinho de madeira, num pedacinho de tronco. Cê vai prender esses fiozinhos, ó. Prende um aqui, dá um nozinho. Certo? Tá fora aqui. Aí, vem com outro fio, prende outro um pouco mais embaixo. Vem com outro fio, prende outro mais em cima. Vocês vão fazendo um joguinho, certo? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu vou tirar foto, deixar ele bonitinho. Um tanto dele aqui, prontinho. Lá no meu Instagram. No arruabenetabariquinha. Certo? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.